O Amazônia em Debate está de volta falando sobre o Fórum das Águas e o evento preparatório que esteve aqui em Manaus no início do mês, desse mês de maio, recebendo aqui o presidente do CREA, Claudio Buenca, e o professor Eduardo Rios, do IMPA. Senhoras e senhores, em alguns pontos, vocês falaram da Pan-Amazônia, e eu estou vendo aqui que entre um dos pontos foi a questão levantada das águas na tríplice fronteira do Brasil. Teve convidados dessas áreas para discutir? Não teve convidado das áreas internacionais, mas em relação ao uso dessa água transfronteiriça, que é chamado, nós observamos que houve um chamamento à responsabilidade no cuidado dessa água. Não adianta nós cuidarmos aqui em Manaus da água do nosso Rio Negro, Rio Solimões, Rio Amazonas, enquanto a nascente está lá no Peru e não há um cuidado por parte daquela população. Então nós temos que olhar com uma visão geral esse cuidado das águas transfronteiriças para que esse uso seja igualidade. Da nascente até a Foz. Até a Foz tem esse cuidado, seja no Acre, seja no Amapá, seja no Pará. Então nós temos que olhar de forma geral, inclusive Tocantins também, para que tudo ocorra da melhor maneira possível e cada estado seja responsável por esse cuidado. Isso está consolidado na carta que vai ser encaminhada também para o fórum, né? Isso. Na carta que foi encaminhada ao fórum, existe a observação e aí nós vamos ter com certeza a participação de países como Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, que fazem parte da Amazônia Internacional, que dividem essa água conosco. Então essa responsabilidade foi escrita, foi dita e nós queremos contar também com a preservação pelo lado deles. Professor Eduardo, além da qualidade dessas áreas úmidas, o INPA também tem grandes pesquisas e uma delas foca muito em cima da construção das hidrelétricas e o impacto nas águas também. Além do clima que a gente já falou. É isso? Sim. Teve uma palestra do professor Fernand Saide, né? Fernand Saide, Felipe Fernand Saide. Ele é conhecido especialista nesse tópico. Eu não trabalho muito com isso, né? Aham. É um grande tema, né? Um grande tema, pela literatura e os trabalhos dele, que as hidrelétricas afetam as pesquerias dos peixes, a qualidade da água diretamente, geram gases, efeito estufa. E o que é recomendado é utilizar outras fontes alternativas de geração de energia, né? Que espaço tem a pesquisa e a ciência nessas propostas? Os pesquisadores, os cientistas, eles têm uma participação maciça. Inclusive, só voltando nesse tema, tá, Cristóvão? O impacto na construção das hidrelétricas, aí nós temos que levar o impacto ao meio ambiente, o impacto social que é causado, para nós conseguirmos tomar a decisão correta na construção dessa grande obra, né? Então, nós temos que fazer uma grande reflexão. É claro que nós temos água em abundância, podemos usar das hidrelétricas, mas nós temos que ter responsabilidade com o meio ambiente no entorno e, principalmente, com esse impacto social. Então, a importância de nós termos os pesquisadores, os cientistas, principalmente, os engenheiros e agrônomos, a classe técnica presente nessa discussão. E a sociedade civil, como um todo, ela precisa participar. Ela precisa conhecer esse tema, ela precisa se envolver e, no Fórum Mundial das Águas, o oitavo fórum que vai ser realizado em Brasília em 2018, nós teremos uma temática em quatro blocos, em quatro subdivisões, aonde a sociedade civil vai estar participando, vai estar opinando. E é importante, de toda forma, ela participar e opinar num tema que é de suma importância, não só para o nosso país, mas para o mundo. Muito bem. Como é que foi a participação das populações amazônicas nesse fórum? Essa chamada, como foi organizada pelo Conselho Federal de Engenharia e pelo Conselho Regional de Engenharia, nós tivemos a participação maciça de engenheiros, agrônomos, técnicos, tecnólogos, pesquisadores, cientistas. Mas, é claro, a organização civil vai também organizar o seu fórum, para poder discutir e participar. Então, nós ficamos responsáveis pela classe tecnológica da engenharia. Queria voltar para aquele primeiro tema que vocês falaram, da questão da política pública, ou de um grande programa voltado para as águas. Há uma proposta nesse sentido, para levar para o fórum? Nós temos que amadurecer essa questão. Foi proposto a questão da gestão da água. É claro que o grande tema é compartilhando água. Nós temos que compartilhar essa água, porque vai ser um produto raro, mas nós não podemos deixar de ficar escasso. Eu falei nisso porque eu lembrei do ProVarsia, nos anos 90 e 2000, que era gerido pelo Ibama, que fazia um estudo muito interessante dessas áreas de Varsia. Mas ele foi finito, foi feito junto com o Banco Alemão, e terminou e não se continuaram o que se tinha na época. Aí o professor Eduardo pode nos falar melhor, mas nós temos até capital japonês também investindo nessa questão de água. o interesse em preservar nossas águas. Então, a questão da gestão vai desde a preservação das nossas nascentes, ou recuperação das nossas nascentes, à qualidade final dessa água, que é entregue à população. Para encerrar, professor, ficou animado com o preparatório e para o fórum? Com certeza, foi uma organização muito boa, por parte do CREA, que trouxe pessoas de diferentes estados para compartilhar ideias e alternativas em torno da preservação dos recursos hídricos e das áreas úmidas. Então, eu acho que o importante é que essas ideias que saíram possam ir lá para serem vistas pela comunidade internacional, no fórum do ano que vem, e que, de verdade, se convertam em ferramentas e políticas públicas para proteção deste recurso. Ok. Claudio, senhores, terminou o tempo. Quero agradecer só aqui a presença, a contribuição, e até uma próxima, porque daqui para lá a gente não vai discutir muito mais, ok? Ok. Muito obrigado pela oportunidade. O Amazonia em Debate vai ficando por aqui, e você pode assistir a esse programa em horários alternativos visitando o site do AmazonSat, tá? Durante toda a semana. Semana que vem a gente volta com outro tema de relevância e convidados muito especiais sobre a região mais verde do planeta. Obrigado pela audiência e até lá. Legenda Adriana Zanotto